Vamos conversar com o senador Wellington Dias sobre manutenção da bancada federal e também da Assembleia, voto aberto ou voto fechado e também sobre as eleições de 2014. Senador, há agora a esperança, a expectativa de que as bancadas sejam mantidas? Olha, é uma luta, uma luta que é dura, travada, mas começamos já com uma boa vitória. A vitória na comissão que tratava sobre o tema, a Comissão de Constituição e Justiça, conseguimos uma maioria. Eu diria que no Senado era onde o páreo era mais complexo, porque a composição era um pouco desigual. Como são cinco estados que ganham contra oito, que perdem, na composição esses cinco estados tinham uma representação muito forte. Mas ali conseguimos a votação, inclusive a bancada do Piauí votando de forma integral. Agora, nós vamos fazer a votação no Senado. Eu acredito que no plenário do Senado a gente tenha aprovação, até porque há uma compreensão de que o Senado precisa se impor, não pode perder prerrogativa para o Judiciário. O número de vagas tem que ser definido no ano anterior à eleição, é o que diz a Constituição. Portanto, manter o número de vagas, mesmo que a gente não consiga votar na Câmara até o dia 5 de outubro, temos grande chance de garantir o número de vagas atuais. Senador, voto aberto ou fechado para todas as votações? Aberto para a cassação? Fechado para outro? Qual a posição do senhor? Nós tiramos uma posição pelo voto aberto, ou seja, pelo fim do voto secreto em toda e qualquer votação. A nossa compreensão é que o voto secreto, ele se justificava num momento de ditadura, num momento em que, para proteger a vontade do parlamentar em relação ao povo, havia a necessidade de ter o voto secreto para evitar repressão, para evitar formas de pressão do executivo na época, que era um regime ditatorial. Agora não, agora nós temos que escancarar na democracia. O eleitor quer saber como é que o senador ou senadora, deputado ou deputada, como o parlamentar vota no parlamento. Nós representamos os estados, o nosso estado quer saber como é que eu votei, os deputados representam o povo. O povo quer saber como é que cada um votou. Eu avalio que o correto, e é isso que vou defender, é assim que vou votar, pelo fim do voto secreto, pelo voto aberto para toda e qualquer votação. O senhor tem acompanhado o Plano Nacional de Educação, como é que está? Estamos chegando a duas grandes decisões no país. A primeira delas para a área da educação, já regulamentamos 75% dos recursos dos royalties para a educação, 25% para a saúde. Agora, vamos votar o Plano Nacional de Educação. Devemos votar na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça, em seguida aprovar na Comissão de Educação e estar pronto no plenário. Uma outra decisão fundamental é na educação. Também já começamos a apreciar, vamos votar agora na terça, quarta-feira, o relatório final, vai para a Câmara e para o Senado, onde pela primeira vez na história a União vai ter fixado um valor mínimo para a saúde, que é de 15%. Os estados, 12%, os municípios 15%, agora a União também 15%. A União também 15%.